Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer passo a passo de Botox em um cabelo crespo, o cabelo tem alisamento de progressiva e hoje eu vou fazer um Botox. Tô usando o BTX da Premier, Botox top, orgânico, muito bom, maravilhoso esse Botox, tá bom? Vamos lá, esse cabelo como eu falei é um cabelo crespo, ele tem resíduo de alisamento de progressiva, mas aí vamos lá, por que eu optei por fazer o Botox? Entenda, a cliente ela faz progressiva, mas tem o prazo certo pra ela poder retocar, e entre o intervalo da progressiva você pode fazer um Botox, vou explicar quando. Quando sua cliente faz progressiva, você tem aí o prazo de 30, ou quando sua cliente faz progressiva, você tem com 60 dias, que é o prazo mínimo. Lembrando gente, estou falando baseado nas coisas que eu faço e nas coisas que eu acredito, eu indico pra vocês isso, tá? Fazer um Botox no cabelo que tem progressiva após 60 dias que foi feito progressiva, ácidas, né? Porque a cutícula vai tá bem selada. Depois de 60 dias que fez a progressiva, você pode tá fazendo Botox pra poder tá reforçando ali o alisamento, tá dando uma caprichada, né? Cada vez mais ali pro cabelo não ficar alto. Eu mesmo, quando faz 3 meses que eu fiz minha progressiva, eu retoco Botox. 3 meses pra mim, porque realmente é quando eu tô bem desesperada já, aí eu retoco com o Botox pra depois fazer a progressiva. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque o Botox, ele pode reduzir, ele pode alisar temporariamente, né? Como ele pode repor a massa também do cabelo, então são coisas muito boas. Vocês estão vendo que onde eu aplico, ó, quando eu aplico o Botox, a raiz mostra como é que ela realmente está, e o comprimento mostra como ele está. Ou seja, a raiz tá precisando de produto, mas ainda tá pequena, não é um tamanho, assim, superendente que vai fazer você fazer, né, o procedimento de progressiva agora. E a cliente também não queria, então vamos lá retocar fazendo Botox. Esse alisamento, essa redução que o Botox vai fazer no cabelo dela vai durar em torno aí de um mês, um mês e meio, vai tá voltando tudo normal pra poder ela fazer o alisamento. Tem Botox que promove alisamento? Tem. E são temporários, tá? Botox que promove alisamento são temporários. Só tem um aqui no meu salão que eu tô ficando bem impressionada com os resultados dele, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá pro passo a passo. Lavei o cabelo dela com o shampoo, o passo 1 da progressiva, foi assim que eu lavei, tá? Nem sei se é pra lavar com a de resíduo, mas, gente, eu faço as coisas aqui do jeito que eu gosto de fazer, vocês já viram, né? Lavei com o passo 1 da progressiva, bem lavadinho, pra poder vir aplicando Botox. Aí eu só tiro a água na toalha, eu não seco o cabelo não, tá? Porque eu quero repor a massa desse cabelo, aí não tem necessidade de você secar, não. É um produto também bem consistente, é melhor você aplicar com o cabelo mais molhadinho. Não deixa pingar a água, tá? Mas que não seque com o secador. Aí depois que eu venho aplicando, eu venho passando o pente, porque eu preciso distribuir esse produto, né? Tem que pegar em todo o cabelo, pegar em toda a fibra. Depois que eu distribuir ele bem, eu vou deixar o tempo de ação aí de 35, 40 minutinhos, que é o tempo do Botox. Depois do tempo de ação, eu volto pro lavatório e enxago 100% do produto. Depois que eu enxago, aí eu venho escovando. Como o cabelo é mais enroladinho na raiz, opte por usar uma escova que seja menor, tá? As menores escovas pra poder puxar bem a raiz. Depois que eu puxar bem essa raiz, escovar bem. Isso vai me auxiliar muito, gente, na hora da chapinha, tá? Então, escovem bem. Na hora que eu vou escovar, eu capricho bem. A escova que eu tô usando é uma escova de cerdas. O secador que eu estou usando é o melhor que eu já usei até o dia de hoje. Gente, esse secador é simplesmente sem defeito, tá? Um secador que eu indico muito pra vocês é esse da Lise Extreme. Tanto pra iniciante, pra quem já trabalha no salão. Pegar um secador desse aí, você vê resultado. Você vê a diferença nos seus trabalhos, viu? A linha Lise Extreme todinha. Aí você vem escovando do jeitinho que eu tô fazendo aí. Caprichando bem na raiz. Depois de eu escovar todo esse cabelo, aí eu vou vir passando a chapinha. Você não precisa vir com a chapinha numa alta, super temperatura, não. Você tá ali só fazendo uma selagem, selando ali, né, aquela cutícula. Não tem necessidade de ser tão forte assim, não. E apresente seus produtos pra suas clientes, tá? A cliente chegar no salão, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela vai fazer no cabelo. Apresente seus produtos, mostre a elas, tá? Falem dos produtos, tudo que vocês precisam saber. Vocês acreditam que tem seguidora minha que fala, que mostra meus vídeos, porque não tem, não sabe explicar? Mas vocês têm que saber, explica pra sua cliente o que você tá fazendo, o que aqueles produtos vão fazer no cabelo dela. É muito importante, viu? Tudo que você faz hoje em dia, você só consegue vender se você explicar pra suas clientes. Você quer vender um serviço, explica pra elas, tá bom? E assim, esse Botox, ele é muito bom. A linha toda tá da Premier, eu tô usando bastante os produtos deles e tô gostando muito. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer também a marca. Acho que eu já mostrei vários resultados aqui com eles. Foram os produtos que eu peguei pra testar esse ano e ficaram aqui no meu salão. Porque realmente, né, estamos no meio do ano, peguei no início. Fizeram diferença, me deram resultado e o que me dá resultado, a gente tem que ficar com coisa boa, né? Gostei bastante dos resultados dessa linha. E aí, vou finalizar agora o cabelo, né, termina de passar a chapinha em todo o cabelo, manda a cliente pra casa. Resultado fica muito bom, eu gosto de trabalhar com eles. E assim, gente, tem uma playlist aqui no meu canal com o nome Premier, onde você vai achar todos os resultados da Premier aqui no meu canal. Tem usando todos esses produtos, os produtos que eu tenho aqui, né, em todo tipo de cabelo. Eu gosto muito e eu indico, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link pro meu curso online, tá? Onde eu ensino técnicas de alisamento a vocês. Ensino de tudo um pouco. E tem, onde tem minhas técnicas pra você aprender a alisar um cabelo sem ficar dependente de, de quantas vezes passar chapinha, né? Ficar dependente de um produto só. Esse é o resultado do cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. O link pros produtos vai tá aqui na descrição junto com o link do meu curso online, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.